o pessoal bom dia para todos vocês dependendo do horário que estão nesse vídeo pode ser uma boa tarde uma boa noite e graças a deus o inverno tá começando com bastante chuva a noite chovendo e agora continua chuvendo beleza você viu aqui tá completamente a chuva em geral e aí tá só o ouro a época do inverno aqui galera é no maio né que nós estamos no meio de maio junho e julho e tem anos que o mês de agosto também chove bastante mesmo também até o mês de setembro já vai diminuindo a chuva né mas o o inverno assim mais forte assim vamos dizer assim os meses é maio e junho e julho e aqui no estado de alagoas na zona rural da cidade do estrela de alagoas palmeira dos índios a bola da região de palmeira dos índios chovendo muito tá em geral muito bom mesmo quando for daqui uns oito dias de oito a vamos dizer assim 15 dias 15 dias 15 dias já tá bastante verdinho e agora o pessoal já já vão começar a terra plantar feijão mandoca capim e é de certo né aí e caçar ouro aqui é onde estava os garrotas aí eu vendi os garrote e o rapaz veio buscar hoje então aquela parte ali já tá mais ouro ali já tá mais ouro com seis sete dias que os garrotas não tava mais lá o rapaz já tá começando a ficar saindo né quando verdinho eles estavam aqui ó até inclusive eu coloquei essa caixa aqui e mas é provisória né então eles vêm buscar hoje e hoje eu vou tirar essa caixa é quando diminuir mais um pouquinho a chuva né a chuva tá assim ela vem chove um pouquinho né fininha mas é uma chuva sempre que é é contínua que época de inverno é assim mesmo né chuva é fina e chove um pouquinho passa depois volta aí é só ouro bom mesmo aqui eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é e aí tá só ouro tá enchendo e tá derramando é diretamente pelo canal do tinga de zio galera e continue tacando o dedo não vai cair no canal do tinga de zio ajuda bastante e só tenho a agradecer a todos vocês e lembrando pra vocês pra ficar junto e me tiraram se inscreve no canal do tinga de zio olha só o ouro vou falar nisso também quando diminuir também mais um pouquinho né mas eu não quero que diminui também eu quero que a chuva continue chovendo né mas assim ela para um pouquinho e volta e tal então aí essa área aqui ó que é redor da casa aqui eu vou plantar um feijão de cora aqui ó quando for umas horas eu vou dar uma cavar aqui umas covas aqui plantar um feijão de cora né para comer um feijão de cora maduro isso aí ó é só ouro essa aqui é macaxeira né uns conhece por macaxeira aqui na nossa região sempre é macaxeira né mas em outras localidades em outra região é conhecido como mandioca né aqui existe também a mandioca para a pessoa fazer farinha e também a macaxeira também que as pessoas também podem fazer também a farinha né e pode comer ela também cozida que essa daqui beleza lembrar para vocês que essa daqui ela já foi do ano passado e agora não tá boa aí para comer né agora acho que o mês que vem meio de junho ela já tá boa já já tá cozinhando né porque aqui a macaxeira é o seguinte quando é na época do verão aí não cozinha ela cozinha uma parte fica outra parte ruim e a época da macaxeira cozinhar no meio de junho e junho até agosto cozinha bem beleza lembrando para vocês aí quando for umas horas se Deus quiser eu vou plantar aqui um pouquinho de feijão de cora por aqui beleza é isso aí ó aí vai caçar o ouro ó galera como é que tá ó essa área aqui onde tava os garrotes né eu coloquei os garrotes aqui ó aqui tava mais ou menos com uns deixa eu ver tava ao menos com uns oito dias que ele tava aqui aí que nem eu já falei né hoje o rapaz veio buscar os garrotes agora quando for daqui uns quinze dias você vai ver como é que vai estar esse capim né vai tá tudo verdinho coisa mais linda e no final do vídeo aqui eu vou mandar uns alô que a galera pediu beleza aí vai ficar junto e misto lá no canal do Tenga Vizinho caçar o ouro e a água na estrada tá descendo aí ó e completamente a chuva aí geral né graças a Deus o inverno tá chegando com força aí tá só ouro ó ó essa água aqui era vendíssima da loja diz que essa chuvinha fininha assim é molha bastante a terra não e aí 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 a região de gassi Arapirata Palmeira dos Índios e aí 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 é agora vamos mandar aqui os alô e os abraços galera e pediu beleza Diretamente pelo canal do Tinga Tizinho Aí vai ficar só o olho E aqui é só Agora pense Rapaz aqui tem um rapaz O nome dele é Damião da Paia Grande São Paulo Amigo do Galego Olha Damião Vou falar para o Galego Pessoalmente depois Você é muito amigo dele Paia Grande São Paulo E também o Edvaldo Barbosa Ele falou que o Galego é muito xarope Falou Tinga não gravou o Galego não Que o Galego é muito xarope Eu já falei com o Galego Que você falou isso aí E quando eu estiver gravando com o Galego O Galego diz que vai mandar um abraço para você Beleza Vai chamar você para fazer uma gravação junto com você Edvaldo Barbosa Aí vai ser só o ouro É cheio de derramando E vai um alô para o O bairro de Jardim João Vinte e Três E Raposo Tavares Pinheiro São Paulo Beleza É isso aí Tamo junto Jaiuto Santo de Souza Pediu para mim mandar um abraço Para sua esposa Marines Vai um abraço aí Tamo junto e misturado E vai um abraço E vai um abraço para Adélia Lima Aqui diretamente pelo canal do Tinga Tizil A zona rural aqui da cidade do Estrela de Alagoas E só tenho a agradecer a todos O YouTube e o YouTube E vocês já vão ficar sabendo Beleza É isso aí Tamo junto e misturado E até o próximo vídeo Se Deus quiser Hoje está enchendo E já está derramando Valeu Tchau, tchau Tchau